Aquelas fotos que eu deixei sobre a mesa, onde estão? Eu as guardei, madame. Por quê? Porque me pertence. Existem muitos assuntos proibidos nesta casa, já percebi. Alguns aposentos também. Algumas vezes estou conversando com uma pessoa, quando me vira a pessoa já não está mais presente. Muitos temas são abolidos da conversação. Muitas lembranças também. Não é possível que eu, sendo a dona desta casa, não tenha entrada franca em todos os aposentos. Madame jamais mostrou interesse em conhecer a casa? Está aqui há algum tempo e jamais a percorreu? Eu quero entrar neste quarto. Quero mesmo? Não. Não, agora não. Isabel! Isabel! O que foi, Marina? Me vem um copo d'água, por favor? A madame está tão branca. O que foi? Não, foi, foi só um susto. Ah, você não quer se sentar um pouco? Eu estou mais calma, já passou. Obrigada. Parece uma pessoa perseguida. Marina, eu estava esperando você chegar, eu estou indo embora. O que você tem? Não está se sentindo bem? Estou. Por que você tem que ir? Porque eu estou aqui, certamente. Não, claro que não é por isso. É que eu preciso passar no jornal ainda hoje. É uma pena. Sabe, Marina, eu acho que vou desistir mesmo do seu primo, querido. Eu tenho encontrado algumas resistências na minha vida. Confesso que sim. Mas como essa do seu primo, não. Miguel é muito retraído, Vanice. Não com você. É que nós fomos criados juntos. Nós somos primos. Eu falo com o Miguel como se falasse comigo mesma. Até mais. Pois é isso. Essas relações deixam profundas marcas. Ao menos você me leva à cidade. Mas eu não tenho automóvel. Eu vou pegar um bonde. Ah, Miguel, isso é demais. Pelo menos vamos de carro de aluguel. Está bem. Marina, muito obrigado por tudo. Boa tarde. Quando é que você volta? Qualquer dia. Não, não. Todos os dias. Está bem? Eu telefono. Não me desampare, Miguel. Vamos, celebridade. Vamos. Ben-Gês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Onde é que está aquela marina que eu conheci? Por que ela parece só para o primo e não para o marido?